Em Cachoeira do Sul, a quarta-feira que começou com nevoeiro e frio será de sol com nuvens. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Não chove. As temperaturas ficam entre 11 e 22 graus. A quinta-feira será de tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Não há previsão de chuva. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Não chove. As temperaturas ficam entre 19 e 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Algumas áreas ainda devem ter períodos de céu claro. O dia que começou o frio deve ter marcas amenas durante a tarde, tornando o período bastante agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 21 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 23. Em Passo Fundo, no norte, do estado, 22 graus. E em Santa Maria, na região central, 20. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20.